Aqui, o Lucas Alrico tá pedindo pra você falar um pouco da tributação em site de apostas. O que você acha disso, Léo? Você acha que pode cair o número de apostas? É, se você acha que pode cair o número de apostas. Tá meio assim, ninguém tá sabendo o que vai acontecer, né? Tá meio aquela coisa, um fala uma coisa, outro fala outra. Disseram que a partir do ano que vem vai tributar, tributar apostador pra mim, pra mim, totalmente errado. Realmente tributar a casa de apostas tem que ser certo, né? Os caras ganham muito dinheiro, né? Ali os caras faturam milhões, mas tributar, né? Quando eu vi, acho que a partir de após 2.200 reais, independente se ganhar ou vai perder, vai ser tributado. Então, independente de ganhar ou perder, já tá tributando ali. É, ser tributado. Fez a pule, né? Assim, é porque um diz uma coisa, outro diz. Um diz que é quando vai apostar, outro diz que é quando vai sacar. Então, a gente não sabe mais ou menos como é que vai tributar certo, né? Tá aquela coisa ainda. Mas, eu sou a favor, sim, de tributar a casa de apostas, né? Que fatura um bilhão, mas tributar o apostador do jeito que tá sendo, pra mim, eu sou completamente errado. E tem aí, os apostadores estão assinando uma PEC aí, né? Contra esses tributos aí, né? De apostadores. Diogo Costa, aqui nosso querido Jovem Wellington, ele disse aqui, ó, mandou mensagem no meu WhatsApp, né? Jovem Wellington, que também é ouvinte lá da rádio. Ele diz o seguinte, Matheus, queria que você falasse de novo sobre a barbearia de vocês, que fica lá no Costa Azul. Por favor, Diogo Costa, faça as honras da casa. Barbearia Taverna Viking. Inclusive, Léo, você ganhou um corte de cabelo e barba lá na taverna. Olá. Vou te mandar no Instagram. Velho, melhor barbearia do Estiep Costa Azul e região. Não existe melhor. Além de barbearia, os caras têm um estúdio de tatuagem, então, porra, tem uns tatuadores que têm um risco fino, certo? A estrutura do estabelecimento é maravilhosa. Todo mundo que acompanha o Inoff, quem é seguidor e quem tá acompanhando agora a live, inclusive, tem 10% de desconto, certo? E ainda tem uma estrutura de barzinho justamente pra poder servir com qualidade ali sua clientela, você tomar sua corona gelada, sua estelinha gelada. Aining geladíssima, dominó, cartas, fliperama e sabe o que mais? Também temos sinuca. Então, você vai ser bem atendido. Tem cafezinho, se você não beber, tem cafezinho, tem água mineral. Um cappuccino. Um cappuccino. Um chocolate quente. Atendimento VIP, VIPíssimo, VIPão, lá no nosso Taverna Vic, que fica na rua Cacilandro Barbuda, no Costa Azul. Chega lá, fala com o Percival, diga que assistiu a gente aqui no Inoffcast, episódio Inofflight, com o Léo Bonavides, certo? Você vai ser super bem tratado, vai ter desconto 10% especial, vai virar freguês cliente e vai voltar. O importante é isso, é você se fidelizar e voltar. A gente tem Marcos de Santo Antônio de Jesus, que é colega de Lucas Orrico, é... A gente tem que tercesse! A gente tem que tercesse!